Eu acho que o nosso propósito está alinhado, está relacionado com a nossa capacidade de contribuir com o próximo. É um dos pilares, eu acredito em três pilares. Um dos pilares do propósito é você estar contribuindo com a vida de alguém. E saber que alguma coisa que eu faço tem esse impacto de transformar um indivíduo é algo que me deixa muito feliz. Obrigado. Com certeza. Eu acho que é um dos pilares mais importantes aí. E tem um modelo que eu gosto muito também, que é o Ikigai. Não sei se você conhece, já viu, que combina o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa. Então, a parte da contribuição muito forte e como você consegue ser remunerado para se manter de maneira sustentável. Então, para simplificar, você encontrar a interseção disso, com certeza aumenta as suas chances de viver uma vida mais plena e mais sentida. Justo. Carirado. Eu acredito, esses três pilares que eu falei, engraçado, tem muito a ver com o Ikigai. Mas, os três pilares que eu falo, que eu acredito, né? E que eu vou até olhar no Ikigai porque faz bastante sentido. É algo que você é bom em fazer ou quer se tornar bom em fazer. É algo que você se sente apreciado fazendo. E aí você está contribuindo com a vida de alguém. Você está contribuindo para o próximo. Então, essa coisa do se sentir apreciado, né? Acaba sendo uma forma de recompensa. Ou ser bom em fazer. É algo que te dá aquele joy, né? Te dá aquela alegria de você estar envolvido com a Ikigai atividade. E contribuir também é recompensa também, sabe? Queira ou não, a gente busca esse tipo de... Não é nem aprovação, mas a gente busca esse tipo de sentimento de que nos faz, sabe? Entender por que a gente faz o que a gente faz, né? É, ter sentido é sempre estar lá no cor da questão mesmo. E agora, indo para o mundo mais tangível, quando a mãe de amigo seu te encontra na off e pergunta o que você faz da vida. O que você responde? Pô, eu faço que eu crio conteúdo para a internet sobre viagem e sobre autoconhecimento. E aí a pessoa fala, você ganha dinheiro fazendo isso? Aí eu falo, ganha, ganha dinheiro através de parcerias, através do próprio YouTube. Tenho meu próprio curso também, né? Também trabalho com educação também. Tenho um curso online com mais de 40 aulas sobre como trabalhar e viajar ao mesmo tempo, né? Não é nem tão voltado no autoconhecimento, sabe? Esse curso é muito mais voltado, é uma coisa muito mais prática, assim, muito mais terrena. Mas acaba que quem decide fazer o curso, quem decide trilhar esse caminho, né? Como você também trilha também, cara, você se depara com um fluxo de acontecimentos na sua vida que é impossível você não se tornar uma pessoa melhor, sabe? Você precisa desenvolver muitas competências comportamentais, né? Que envolvem trabalhar para si mesmo, envolvem estar viajando por lugares fora da sua zona de conforto, que vai te tornar uma pessoa mais atenta a si mesma, né? Aware of yourself, não sei nem como traduzir isso. Arco, não sei nem como traduzir isso. Não sei nem como traduzir isso.